E eu sei que o tempo pode afastar a gente Mas se o tempo afastar a gente é porque nosso amor é fraco demais E amores fracos não merecem o meu tempo, não mais Simplesmente eu sei que tudo que foi importante pra mim Na minha vida se foi, então me fez ser assim Dentro dessa armadura, nessa vida dura Não sou Indiana Jones, então sem aventura Porque só tinha conhecido gente louca Tinha medo de um, eu te amo sair da minha boca Até que um dia ele saiu Eu gelei e te olhei, você disse eu também E sorriu, maluco o suficiente pra gostar de mim Corajoso o suficiente pra ir até o fim Se eu tivesse te desenhado e te encomendado Eu teria feito exatamente assim Ele me disse, vai Eu disse, já vou Ele me disse, volta E eu disse, oh Que saudade de você Debaixo do meu cobertor Ah, que saudade de você Debaixo do meu cobertor Eu sei que sobre nós tudo é sempre complicado Mas um dia vai se descomplicar Pode acreditar, pode acreditar Te dei meu coração A gente vai se descomplicar A gente vai se descomplicar E eu disse, oh Que saudade de você Debaixo do meu cobertor É, eu sei que o tempo pode afastar A gente Mas se o tempo afastar a gente É porque o nosso amor é fraco demais E amores fraco Não merecem o meu tempo Não mais E amores fraco E amores fraco E amores fraco E amores fraco É, eu sei que o nosso amor é fraco A CIDADE NO BRASIL